Hoje a nossa entrevistada é a vice-governadora e também pré-candidata à prefeitura da capital, Rose Modesto. E para iniciarmos esse nosso bate-papo, eu quero falar com a pré-candidata do PSDB, a prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto. Essa semana surgiu rumores que seu vice seria o Ricardo Ayashi, o que na verdade depois, inclusive ele falou não é o momento para mim, eu prefiro ficar em casa. Mas existe conversação para que o PSDB do Ayashi possa participar da chapa aí, indicando o candidato à vice? Bom dia, é um prazer tê-la aqui, Rose. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, do Tribuna Livre. Na verdade existe, sim, nós estamos aí construindo essa pré-candidatura, conversando com todos os partidos, e o PSDB é um deles. Agora, a questão do Ricardo Ayashi, que é um grande amigo, uma pessoa que tem um potencial bastante importante, fez uma boa gestão, está fazendo uma boa gestão na Cacemes, gosta da política, mas é um cara muito sério. Mas ele já tinha, de fato, adiantado, acho que desde o ano anterior, que ele não disputaria a eleição esse ano. Então, nós conversamos com o Ricardo, sim, como uma liderança que ele é, então, independente dele vir compor a chapa como vice, nós conversamos, até porque ele vai poder ajudar muito na construção do que a gente pensa, como plano de governo, que a gente vai estar escrevendo agora e desenvolvendo, e o Ricardo já manifestou o apoio dele a esse projeto, acredita também, e é assim que a gente está construindo, com outras lideranças também do PSDB, deputada Tereza Cristina, que é um quadro super importante aqui do nosso Estado, tem feito um grande trabalho lá, como são outras lideranças do PSDB e de outros partidos, que a gente tem conversado. Então, essa questão do Ricardo passou mesmo por aí, ele já havia manifestado que esse ano não disputaria, tem o projeto do Hospital da Cacemes que ele vai concluir, que quer terminar, que quer entregar, mas estamos bastante próximos porque ele realmente quer nos ajudar, sendo candidato ou não, sempre manifestou o desejo de ajudar nesse projeto, Marquinhos. Rosi, esse relatório da Coffee Break que foi apresentado, aí terminou criando uma série de rumores na cidade, até porque o nome da Rosi, do Elisir Dionísio, da Graziele, que eram vereadoras na época, que votaram pelo impeachment do Bernal, não estão nesta lista porque têm foro privilegiado. Dá para você dar uma explicação definitiva por que o seu nome não está nessa lista? É muito importante até falar sobre isso. Primeiro que eu tenho sofrido muito com essa questão da operação da Coffee Break, desde 2014, quando eu ainda era candidata vice-governadora em redes sociais, eu sofri demais em relação a isso, com montagens, com conversas, até que naquele período a GAECO me ofereceu uma certidão, dizendo, né, fui atrás dessa certidão, confirmando que eu não era investigada na questão da Coffee Break. E aí, esse ano de 2015, eu fui de forma voluntária dar um testemunho, né, dei um testemunho, fui como testemunha e de forma voluntária, não fui nem intimada, para você ter uma ideia. E eu não estou nesse relatório, é simples, né. O próprio procurador disse, algumas pessoas não estariam naquele momento sendo apresentadas porque tinha foro, não é o meu caso, eu não tenho foro privilegiado, até porque vice-governador não tem, eu deixei de ser secretário em abril e ali eu perdi meu foro privilegiado. Ele não encontrou elementos suficientes para caracterizar, né, que eu tivesse cometido qualquer crime. E eu sempre disse isso, Sérgio, o meu voto foi um voto extremamente técnico, inclusive com embasamento em relatórios que vi do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas, quando reprovou as contas do então prefeito naquela época, o Bernal. Então, eu tenho a minha consciência muito tranquila, agora a gente vai ter que conviver, infelizmente, não a política, a boa política, mas a politicagem tem disso, né, o que eu já vi de montagem nessas últimas 48 horas e de conversas, né, de pessoas retalhando a entrevista do Procurador-Geral, Paulo Passos, e pegando trechos para colar, né, e tentar dizer que ainda existe alguma coisa, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa comigo, enfim. Mas a gente vai ter que conviver com isso, não é a forma que eu vejo que tem que ser feita a política, mas eu também não vou entrar nesse jogo, né, de forma alguma, né, o importante é que eu tenho, de fato, a consciência de que, de fato, não cometi nenhum crime, e a própria Justiça disse isso agora, e é com isso que a gente vai trabalhar. Rosemontes, para encerrar a respeito da sua pré-candidatura, 45 dias para mostrar o que pretende para Campo Grande, para mostrar para o eleitor as propostas para a nossa capital, você acredita que é tempo suficiente nessa eleição? Eu penso assim, eu acho que é uma eleição mais curta... Ou é a história do candidato que vai realmente mostrar o que pretende? É, eu acho que quem tem história prestada, trabalho prestado, Marquinhos, vai sair na frente nesse sentido, né, então, o trabalho nosso, e hoje a gente tem discutido bastante, porque a legislação mudou, ela diminuiu os dias, né, de campanha, porém, ela abriu também que você faça uma pré, né, uma pré-caminhada com possibilidades, não de pedir voto de forma alguma, até porque nem sou candidata ainda, mas de poder andar a cidade discutindo Campo Grande, a legislação, ela permite isso, né, então, quem tem trabalho prestado, quem já tem aí alguns anos na estrada, né, vai poder nesse período ter mais condições de poder conquistar a confiança, talvez, das pessoas por aquilo que já foi feito, inclusive, né, então, e nesse período agora, que antecede, que é junho, julho, até aí o 15 de agosto, que é onde vem oficialmente, né, os registros das candidaturas, os pré-candidatos têm condições, a legislação permite que você faça uma caminhada discutindo, inclusive, o que você pensa pra cidade, né, então, isso é uma coisa importante, eu já fazia isso, até porque o PSDB, nós temos o nosso projeto Pensando Campo Grande, né, e tem o PSDB Vai aos Bairros, que é um trabalho constante de caminhar, e também nós temos aí, tanto o governador Reinaldo como eu, temos o hábito de poder prestar contas do trabalho que a gente está fazendo, isso em outras cidades do Estado, em Campo Grande não é diferente, eu tenho feito isso já também. Com relação a, bom, agora deixando um pouquinho a política partidária eleitoral de lado, passando para uma coisa mais técnica e mais prioritária para o Estado, o que balanço você faz, ô Rose, um balanço rápido, sintético, da caravana da saúde, que encerrou na sua primeira fase? Acho um balanço muito positivo, né, foram 11 micro-regiões que receberam a caravana da saúde, nós temos alguns números aqui, por exemplo, até agora, né, com as 11 edições da caravana, Sérgio, nós realizamos 500 mil procedimentos, 50 mil cirurgias, mais de 100 mil consultas e 34 mil exames. Todas essas pessoas estavam aí numa fila reprimida, né, então, quando o governador Reinaldo, a nossa equipe, nós pensamos a caravana, o grande objetivo dela era, de fato, atender de forma mais rápida e urgente essas pessoas. Porque, gente, nós encontramos gente, você nos acompanhou praticamente em todas, né, Sérgio? Todas elas, né? Nós encontramos pessoas até com 10 anos na fila esperando, né, por uma cirurgia. Então, o objetivo dela foi muito alcançado, né, eu tenho certeza que agora, tanto os municípios, né, é importante que os municípios deem sequência nesse trabalho. Hoje nós vivemos um caos em relação à questão da saúde básica, é o caso de Campo Grande, por exemplo. Só para você ter uma ideia, hoje o Hospital Regional, que era para ter uma outra finalidade, a maioria das pessoas que o Hospital Regional atende hoje, são pessoas que moram ali naquele entorno, que deveriam estar sendo atendidos dentro dos postos de saúde, mas quando vão no encontro médico, acaba indo para o Regional. Então, a saúde básica precisa atender, e essa é a responsabilidade do município, né? Então, a caravana vem para poder, quando não funcionou, e são anos sem funcionar a saúde em Mato Grosso do Sul, a caravana veio com esse objetivo. Só em Campo Grande nós realizamos agora aqui, na 11ª edição, 200 mil procedimentos. Nós tivemos mais de 20 mil cirurgias até agora, 46 mil consultas e 14 mil exames. Nós paramos com a caravana no Albano Franco no dia 29, que foi domingo passado, e ela volta, Marquinhos, agora, dia 6 de junho, né, com atendimento oftalmológico, lá na estrutura do Hospital Regional. Agora, o mais importante da caravana, e o mais importante desse objetivo, do planejamento que o nosso governo fez para a saúde, Sérgio, é a regionalização da saúde. Nós fomos, por exemplo, à região de Coxim, lá nós equipamos melhor os hospitais, né, da região. Nós inauguramos agora, em abril, um centro de hemodiálise. Pela primeira vez, a região norte tem um centro de hemodiálise, sem precisar, né, que as pessoas que têm problema renal venham, tenham que vir para Campo Grande, dia sim, dia não. Nós fomos para a região de Ponta Porã, que foi a segunda caravana. Lá nós ampliamos a quantidade de leitos, são 29 leitos de UTI, ou seja, quem mora ali em municípios próximos de Ponta Porã, nos casos mais urgentes, todos eles tinham que vir ou para Dourados ou Campo Grande. Hoje já dá para poder também melhorar esse atendimento lá naquela região. Dourados, que nós equipamos o hospital, que foi entregue, né, nós fomos também para a região de Três Lagoas, Corumbá, nós temos hospital também, que será entregue na região de Corumbá, ou seja, essa regionalização vai diminuir, né, todo esse excesso de pessoas, né, sobrecarregando Campo Grande e as grandes cidades do Estado. O Hospital do Trauma, depois de 20 anos, o governador Reinaldo Azambuja fez um compromisso, nós já assinamos, já lançou a obra, já saiu licitação, em 10 meses é o compromisso da empresa de entregar o Hospital do Trauma. A gente sabe que hoje, um dos grandes problemas da Santa Casa é exatamente saber que os leitos que lá faltam são por conta dos acidentados. Então, a hora que entregar o Hospital do Trauma, a gente começa também a melhorar o fluxo da Santa Casa, né. Nós temos o Hospital do Câncer, que vai ser inaugurado, já dois pavimentos dele, que vai ajudar bastante também, ainda no mês de agosto, no final de julho para início de agosto. Também é uma programação nossa, do governo do Estado, junto com o Hospital do Câncer. O governador já também divulgou a construção do anexo do hospital regional, né, ou seja, um outro hospital com a mesma capacidade que tem hoje o regional, ou seja, isso também vai contribuir demais. Então, o importante da caravana, algumas pessoas diziam, mas olha, não adianta, a caravana passa, vai embora e aí? As pessoas ficam, não. A caravana passa, mas a saúde está permanecendo. Essa reestruturação vai fazer de Mato Grosso do Sul, se Deus quiser, poder ser uma referência em relação ao atendimento da saúde pública. Então, é dessa forma, diferente de muitos governos, nós tivemos a coragem de encarar de frente os grandes desafios da saúde pública, Marquinha. Bem, eu me lembro, Rose, que na campanha você disse, eu não quero só o título de vice-governador, eu quero realmente ajudar o Estado de Mato Grosso do Sul, quero ajudar a administrar o Estado, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja. Como é que está o seu trabalho junto ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul para ajudar? Claro que nós sabemos, né, que a área social é que você tem o maior carinho, porque inclusive trabalhou administrando aí a secretaria. Mas como é que está hoje o seu trabalho junto ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, administrando esse Estado com o governador Reinaldo Azambuja? O Reinaldo sempre foi muito coerente, ético nesse sentido, sempre me deu espaço, né, como vice, sempre reconheceu a importância da gente dividir as funções, né. E eu tenho, assim, nesse período mesmo das discussões de reajuste salarial do nosso servidor público, por exemplo, foi bem no período que eu saí da secretaria. Então, de início, nós já fomos para aquela discussão, junto com o Eduardo Rida, que é o nosso secretário de governo, junto com o Carlos Alberto, né, que é o nosso secretário de administração. E tivemos, mesmo num momento muito difícil, Marquinhos, econômico que o país está vivendo, nós temos 16 Estados que não estão conseguindo pagar a folha. Aqui, o nosso salário está em dia, nós conseguimos virar o ano, né, de 2015 para 2016, cumprindo, pagando 13º. Conseguimos aí, e eu tive a honra de estar no governo no mês de janeiro, fazer a nossa discussão com os nossos professores, né, cumprindo o nosso piso, gerando um impacto de 180 milhões, uma decisão difícil, mas nós entendemos e reconhecemos a educação como uma prioridade máxima. E com as outras categorias também, avançamos, lógico que a gente gostaria de poder oferecer muito mais, mas o momento econômico que a gente está vivendo não nos permite, mas com todas as categorias, Sérgio, nós avançamos, dialogando, no respeito, né, de forma democrática, recebendo as críticas, sim, mas construímos o respeito no diálogo. Então, essa função foi muito importante que o governador nos deu, né, de fazer também essa interlocução com o governo do estado e as categorias. E os atendimentos que a gente tem feito, discutido e recebido lá, alguns prefeitos do interior, né, nós ainda temos algumas cidades que declararam, decretaram estado de emergência, que ainda estão sofrendo pouquinho, né, e nós estamos tendo esse cuidado, esse olhar, acompanhando, e algumas viagens no interior, né, representando o nosso governador, eu ainda tenho feito, né, tenho contribuído nesse sentido, e tem sido muito gratificante, né, conseguir exercer a função como secretária, foi muito satisfatório para mim, poder ali, à frente da SEDACH, a gente entregar alguns projetos e programas importantes, como eu já tive a oportunidade de divulgar aqui, né, nesta rádio, e hoje, ao lado dele, ali na vice-governadoria, podendo também dividir um pouquinho essas tarefas. Governo Michel Temer, novos ministros, novas ideias, o que a Rose Modesto espera agora, com essa mudança nesse nosso país? Bom, eu espero que, primeiro, que a minha torcida é para que tudo dê certo. Não é o meu partido que está lá, né, mas eu falo aqui agora como brasileira, acima de tudo, como mulher, como educadora, né, eu espero muito que o nosso país saia dessa crise, que não é uma crise só econômica, que não é uma crise só política, né, mas acima de tudo é uma crise emocional também, a autoestima do brasileiro está baixa, nós precisamos reduzir, né, esse índice de desemprego, nós temos hoje quase 11 milhões de brasileiros que perderam seus empregos, isso é assustador, né, nunca chegou num índice assim tão alto, isso refletiu o Mato Grosso do Sul de uma forma mais leve, até pelo planejamento, pela atividade econômica do nosso estado, também ajudou bastante, então, nesse momento, eu espero, de fato, né, que o presidente, o Temer, que ele não cometa o grande erro de colocar o partido dele, o estado brasileiro, para servir o seu partido, porque eu acho que esse foi o grande problema, o grande erro do PT, né, o PT, ele acabou, as suas lideranças, né, e a presidente naquele período, ela conseguiu enxergar o partido dela maior do que a nação, e ninguém é maior do que o Brasil, né, e eu espero que nem essa crise seja maior do que o nosso país, então, nesse momento, ele precisa ser um estadista, né, governar com prioridades, eu sei também que ele vai ter que ter, até pelos índices, né, algumas reformulações que já foram anunciadas, inclusive, né, vai ter que ter uma administração mais forte, mais dura, mas, acima de tudo, entender que o povo não aceita mais a questão da corrupção, né, isso é implacável, não tem como mais, o sistema precisa mudar, já está aprovado, quando alguém diz assim, eu não acredito na mudança, eu acho que tudo que está acontecendo, essas investigações que o Brasil, a Lava Jato, eu não acredito que isso vai mudar, eu acredito que vai mudar, aliás, eu acredito que já mudou, Marquinhos, o eleitor não é mais o mesmo, as pessoas estão cobrando, elas estão indo para as ruas, elas estão acompanhando mais, as redes sociais, elas são muito importantes, porque ela traz a informação muito rápida, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um cuidado também, porque eu tenho sido vítima disso, a rede social, ela traz qualquer notícia, a pessoa entra dentro, atrás de um computador, ela escreve o que ela quer, ela coloca a foto sua do jeito que ela quer, então, o eleitor, ele vai ter que ser mais criterioso, né, ao ponto, inclusive, de fazer uma busca mais profunda, eu mesmo, no período em que registrar minha candidatura, nas reuniões, eu quero andar com as minhas certidões, tem que começar uma reunião dizendo assim, olha, eu sou fulano, me apresento, né, quero discutir sobre Campo Grande, mas antes disso, eu quero dizer que eu tenho aqui, olha, três declarações, três certidões, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, para dizer a vocês que eu não sou criminosa, nunca respondi a um processo, não estou sendo investigada, de tanto que a esperança do eleitor, né, está baixa, e virou uma confusão, então, para desmistificar isso, né, os fichas limpas deveriam e podem fazer isso, é uma pena que nem todos os pré-candidatos ou candidatos vão ter condições de fazer isso, mas seria o ideal. Então, a minha torcida é que o nosso país saia, né, dessa situação difícil, dessa nuvem que tem aí, escura, né, e que fez com que o nosso eleitor se desanimasse ao ponto de participar. E o que mais me assusta, o que mais eu temo, não é que alguém um dia deixe de votar em mim, é que as pessoas de bem, os homens e mulheres de bem, se afastem da política, porque se isso acontecer, aí nós vamos perder de vez. Bem, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, conversamos aí com a vice-governadora Rose Modesto, ela que também é pré-candidata do PSDB à Prefeitura de Campo Grande. Uma excelente semana aí, que continue trabalhando por Mato Grosso do Sul, viu, Rose? Obrigada, Marquinhos, obrigada, Sérgio, obrigada a toda a equipe da Capital pela oportunidade, né, e aos ouvintes aí que tenhamos todos aí um restinho de semana abençoado. Obrigada.